Oi gente, vocês já sabem que eu sou adepta aos produtos baratos Tem muito produto bom e muito produto barato por aí que você não precisa gastar uma fortuna Porque eles têm o mesmo resultado de um produto super caro Pra isso eu comecei a fazer produtos bons e baratinhos de cabelo Já tenho vários vídeos, eu vou deixar aqui embaixo a playlist cheia E hoje eu resolvi te mostrar alguns produtos bons e baratos, só que de maquiagem Se você gosta de produtos baratos, já clica aqui embaixo no gostei E se inscreve aqui no canal porque estamos na missão dos 100 mil inscritos E eu tô fazendo vídeo todos os dias no mês de dezembro Então já aproveita pra se inscrever porque aqui tem muita dica do babado Quem me segue no Instagram sabe que eu tô virando a louca da maquiagem, gente Eu sempre gostei, mas eu nunca soube muito fazer, enfim, não tinha muita paciência Só que agora eu tenho e se me deixar eu passo horas fazendo maquiagem na frente do espelho Então por isso eu resolvi te mostrar algumas coisas que eu comprei, que eu andei usando Que foram baratas e que eu tô amando O primeiro produto bom e barato de make que eu separei pra você hoje é a palheta de iluminador da Ruby Rose Essa palheta tá todo mundo falando na internet Tá esgotada em todos os lugares, eu fui em muitas lojas aqui no Rio pra encontrar, não encontrei Só achei online na loja da Mais Vaidosa e comprei lá, foi R$20 Vem quatro iluminadores, um em creme e três em pó Se você for ver, a qualidade do iluminador é a qualidade de maquiagem gringa, tá? Aquelas famosas que a gente vê no YouTube E são quatro, então sai R$5 cada iluminador Quando você compra, onde você compra um iluminador numa palheta bonita assim, né? Bem feita e tal, por R$5, você não compra Então aqui, quatro iluminadores R$20 eu acho que uma compra aqui valeu muito a pena Vocês também já sabem que eu amo um delineado gatinho Então delineador é um negócio que eu sempre tô comprando E como eu uso muito pra gravar vídeo, eu confesso que eu não costumo comprar delineador caro Eu deixo o delineador bom, assim, sabe? Pra fazer maquiagem quando eu vou sair E quando eu vou gravar, eu pego aquele mais baratinho E assim eu me surpreendi muito com vários delineadores Um deles que eu paguei R$7,90 é o delineador líquido da Fenza Eu comprei dois, eu tô usando um pra gravar vídeo e um tá fechado Pra quando esse aqui acabar, eu usar ele na vida também R$7,90 o delineador, ele tem a ponta bem fininha E tem essa tampa, né, que é onde você segura É bem grande, então ela dá uma super firmeza na mão Na hora de você fazer o delineado Ele é bem preto, preto, pretinho Não é daquele que fica acinzentado Ou que fica claro e você tem que passar várias vezes Não, ele é pretão mesmo, passou uma vez, já tá E ele dura muito, até pra você tirar ele com demaquilante Ele dá uma resistênciazinha Então é um delineador muito bom, muito barato Que eu com certeza vou continuar comprando De sombra, eu só tinha sombra unitária, sabe? Eu tinha até algumas palhetas da Vult e tal Mas eu não tinha, assim, muitas cores E aí agora que eu tô me aventurando em maquiagens coloridas Eu resolvi comprar uma palheta E aí eu comprei, né, também na Mais Vaidosa Uma palheta da Louis Ancy de 88 cores Por quanto? R$ 34,90 Ela é muito pigmentada Muito, muito Eu não esperava, de verdade, assim Eu já tive maquiagem da Louis Ancy que eu não curti Mas eu comprei a palheta pelo preço mesmo E ela é muito pigmentada Ela tem várias cores Tem tons de rosa, tem vários marrons Tem umas cores mais coloridinhas Muito pigmentada Muito boa Dura muito nos olhos As cores são maravilhosas E, pra mim, o mais importante Não esfarela Porque às vezes você... Tem sombra da Vult, gente Que é um inferno Você passa Ela suja tudo embaixo do seu olho Essa daqui não esfarela Então é um negócio que eu gostei muito A única coisa Mas eu sei que isso nem é problema da palheta É problema do tamanho É que os circulinhos são muito pequenos Então tem que usar um pincel pequenininho Mas não é exatamente um problema Porque todas as palhetas grandes são assim E essa, com certeza, é uma palheta que eu vou comprar outra A minha é a B Eu acho que tem a A ou a C, sei lá Que são cores diferentes Foi uma compra que super valeu a pena E que eu vou comprar mais, com certeza Rímel é a mesma coisa do delineador Eu uso muito E aí eu comprei esse aqui da Bella Femme Que é o delineador Rio 4D Eu paguei R$5,00 no Mercadão de Madureira nesse rímel É o rímel que eu estou usando sempre Em vários vídeos, em várias fotos Ele tem um aplicador pequenininho, curtinho Mas o cílio fica assim, ó Parecendo cílio por cílio, sabe? Vai lá na sobrancelha os cílios Ele é pretinho também Gruda, que é uma maravilha Para tirar é até difícil Tem que tirar com demaquilante Com óleo de coco sai Mas é difícil Com água, nem pensar Não sai com água Então é um rímel que eu estou amando E que eu vou comprar outros Tem várias cores de embalagem Que as cerdas são diferentes Esse daqui é um que eu gostei muito E que eu vou comprar os outros para testar Porque eu amei Batom que eu estou usando muito É o Fashion Mimi da Mais Vaidosa Ele é um nude Que eu paguei R$14,00 E ele tem brilho Eu vou tentar mostrar para vocês Pertinho para vocês verem Agora com o aparelho É um pouco difícil usar batom escuro Eu tenho um pouco de medo de sujar e tal Então eu estou usando muito nude Esse daqui é um nude que eu estou amando Esse daqui é o da coleção Fashion Mimi A cor é o Mimi É um nude marronzinho Com brilho Gente, ele é incrível Dura muito Não sai Eu bebo com canudo, com copo Como? Ele só dá uma leve desbotada Dentro assim Na parte de dentro da boca Mas não sai completamente O que é incrível Então é um batom Que eu quero comprar os outros da coleção Porque é mara Esses foram produtos de maquiagem Que eu comprei E que eu achei muito bons E que valeram muito a pena Por serem baratos Se você também gosta de maquiagem boa Barata Me conta aqui embaixo Qual que você gosta Conta a marca Produto Conta tudo aqui embaixo Porque eu virei a louca da make Então estou assim Atrás de dica Dica é sempre bom Eu conto o dia para vocês E vocês contam para mim Então usa aqui o espaço Dos comentários para conversar comigo Porque eu respondo todos eles E se você chegou aqui do nada Não se inscreveu ainda E não clicou no gostei Faz isso agora E ajuda a mana aqui A chegar aos 100 mil inscritos Um beijo E até amanhã com um vídeo novo Tchau